Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas o mundo é maior em teu quarto Só quero amar, viver em paz Caramba, eu te falei A vida é maior, é fácil Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior em teu quarto Só quero amar, viver em paz Meus olhos tristes, meu pensamento Meus olhos tristes, meu sofrimento Meus olhos tristes, meu pensamento Meus olhos tristes, meu pensamento Meus olhos tristes, meu pensamento Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior em teu quarto Só quero amar, viver em paz Caramba, eu te falei A vida é maior, é fácil Eu não quero dizer isso Mas o mundo é maior em teu quarto Só quero amar, viver em paz Só quero amar, viver em paz Só quero amar, viver em paz Eu não quero dizer isso Eu não quero dizer isso